Oi gente, meu nome é Dani Negrão, eu sou gestora e astróloga e fui convidada pela equipe do Popular para falar um pouquinho para vocês sobre as energias e previsões de 2018. Ficou curioso? Então vem com a gente! A primeira novidade que a gente vai contar para vocês é que o ano não acabou. É isso mesmo, o ano astrológico real só começa em 2019, no dia 20 de março. Então nós ainda temos três meses para nos prepararmos para essa grande virada energética. O que a gente comemorou, como reveiou ontem, foi sim uma virada energética importante, mas ela remete o fim de um calendário gregoriano no qual a gente segue. Astrologicamente, o ano só começa quando o Sol entra a zero graus da constelação de Ares. Nesse momento, ele está em Capricórnio e ele vai ter que transitar em fevereiro por aquário e em março por peixes. Aí sim, no final de março, no dia 20 de março, ele vai ingressar em Ares, iniciando um novo ano astrológico, onde o nosso Rei Sol fica 30 dias em cada constelação, finalizando, depois de 12 meses, o ciclo completo da mandala. Então, agora que está tudo esclarecido, que a gente já está calmo, que está tudo bem, qual então é o significado desses três últimos meses que nos restam de ano, de ano, né? Esses três meses que representam o verão aqui no Hemisfério Sul, são meses para amadurecimento e de colheita. É isso mesmo. Tudo que você plantou em 2018, agora é o momento de você desfrutar. Uma das coisas que a astrologia está contando para a gente sobre 2019, e que a gente vai dividir com vocês, é que este ano vai ser regido por Marte. Marte, planeta vermelho, que simboliza nossa força guerreira de ser. Isso dá o tom do ano. Então, prepare as suas armas, porque você vai precisar partir para a guerra daquilo que você quer conquistar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, escreve aqui para a gente, que eu vou passar respondendo. E me conta de verdade se você gostou desse papo astral. E vamos todo mundo vestir o guerreiro que tem dentro de si, no dia 20 do 3, aí sim eu posso desejar para vocês feliz ano novo astral. Um beijo grande e até a próxima.